Abertura 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 Obrigado. 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 E revoga a Lei nº 6.860, 2007, correlata. Projeto de Lei nº 11.306, 2013, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, Pedro Bigardi. Altera o PPA 2010-2013 e a LDO 2013 para instituir subsídio à tarifa do Serviço Público de Transporte Coletivo e autoriza crédito orçamentário correlato de R$ 4.115.930,00. Veto total ao Projeto de Lei nº 11.033, 2011, de autoria do vereador José Dias. Autoriza descarte ecológico de equipamentos eletrônicos abandonados nas assistências técnicas. Moção nº 37, 2013, de autoria do vereador José Dias. Apoio ao Projeto de Lei do Senado nº 5.021, 2013, de autoria da senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenções econômicas a agricultores e empreendedores rurais e familiares que adotarem práticas de conservação ao meio ambiente. Moção nº 38, 2013, de autoria do vereador Dr. Pacheco. Apoio ao Projeto de Lei nº 471, 2012, do deputado estadual Carlos César, PSB, que institui o programa Lições de Primeiros Socorros na Educação Básica da Rede Escolar em todo o Estado de São Paulo. É essa a matéria apresentada, Sr. Presidente. As listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na Secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Questão de ordem? Paulo Sérgio. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio Martins. Com a anuência de V. Exª e dos demais colegas, dedicar a sessão ao capitão Getúlio Dornelis, que foi comandante da guarda, capitão do Exército Dentista, que faleceu na data de ontem e foi sepultado hoje. E também anunciar, já que temos as más notícias, temos as boas também. Foi aniversário do nosso colega ontem, Márcio Cabeleireiro. Márcio Pentecostes. Então, tacatada. E também os parabéns ao Márcio. Então, dando sequência aqui à nossa sessão, hoje a gente dá o início à tribuna livre nessa casa. Então, são discutidas há tanto tempo que a compreensão dos 19 vereadores dessa casa, que permitiram a discussão, contribuíram. Então, a gente dá início hoje a mais esse processo. Acredito que um grande avanço para a sociedade de Jundiaí, que é o projeto Tribuna Livre. Então, para a gente começar, e como hoje é um dia, é o primeiro DOC, a gente quer fazer uma homenagem a quem tanto lutou por esse projeto. Está pronto, hein, Mauro? Que acho que por si só já fala o que foi essa luta que vem desde lá dos inícios dos anos 80. Eu vejo aqui no plenário, a professora Neisi também fez parte da bancada do PT e lutou como lutou Galdino, lutou Mauro Menucchi, Dito Pelego, Carlos Kubitsa, Marilena Negro, Celso Arantes, o Paulo Malerba. Foi uma luta muito grande para a gente chegar no dia de hoje e ter o projeto Tribuna Livre. Então, pedindo licença ao plenário, a gente vai estar passando um trecho. Bom, nessa época, em 83, eu apresentei um projeto de lei criando a Tribuna Livre. Tribuna Livre permitia que, entre o pequeno e o grande expediente, a presidência abrisse 10 minutos para que pessoas inscritas anteriormente, credenciadas e anunciando o assunto que falariam, pudessem ocupar esse microfone, com direito a partes para os vereadores e tudo mais. Por que fazia eu isso? Queria diminuir a força do vereador ou o mérito do vereador? Absolutamente, eu era vereador também. É que eu achava que cada vão que a gente conseguisse abrir na couraça da ditadura seria mais uma brisa para que o país se libertasse do julgo autoritário. Infelizmente, não consegui aprovar o meu projeto. E, feliz e infelizmente, um grande companheiro nosso, um hábil tribuno, um esperto vereador, Tarcísio Germano de Lemos, meu amigo, apresentou um substitutivo. Um truque jurídico muito bem elaborado, muito bem feito, que permitia a tribuna livre, desde que milhares de exigências tivessem que cumprir quem se candidatasse. As sessões eram noturnas, começavam às 19 horas e avançavam pela madrugada. Esse é o decreto legislativo que está em vigor. A tribuna livre seria aberta no fim das sessões e uma das exigências era que houvesse quórum de vereadores. Portanto, era para não ter tribuna livre. Não porque os vereadores não quisessem, até, mas depois de horas aqui, na madrugada, muitos de nós que trabalhávamos fora a condição de vereador, inviabilizavam. De qualquer maneira, de novo, acreditando que é bom, porque a gente guerreia na sombra, aprovamos esse decreto legislativo. E fiquei sabendo agora que a bancada do meu partido pretende, consultando os vereadores, apresentar um substitutivo inspirado no original. É claro que é polêmica a questão, é claro que tem que se ponderar a respeito de quem tem mandato e quem não tem mandato. entretanto, eu acho que não se pode, por mais que a democracia representativa seja a melhor forma de governo, nós somos delegados, vocês são delegados, perdoem, dos eleitores, do cidadão. E não vejo em que possa haver uma contradição entre abrir uma chance para que um cidadão venha se apresentar aqui. Desde que, credenciado, apresentando um assunto, não pessoalmente, venha aqui falar, estou com raiva da presidenta da Câmara. Não é isso. Desde que represente um segmento, eu acho que isso valoriza o mandato do vereador, porque se o vereador tiver a estatura para trazer um, vai para um bairro, sabe de um problema, trazer um representante do bairro para falar que certamente está contribuindo para a democratização até do seu mandato. Achei muito legal isso, vereador Tico, porque hoje os funcionários da casa levantaram esse vídeo e falaram, vamos passar. E aí, de pronto, o Jorge Haddad, que foi vereador com o Erazé, aliás, grandes amigos que eram. Aliás, o Erazé foi o primeiro secretário do Jorge Haddad quando ele foi presidente nessa casa. Então, a gente vê a construção da história e o que a gente fez um pouco aqui foi para ver qual é o intuito dessa tribuna livre que a gente vai ter a partir de hoje e para estar somando. Então, quando ele fala que o vereador tem que ter a envergadura, eu tenho certeza que esta casa tem e esta casa compreendeu isso e por isso que a gente está abrindo essa oportunidade para que os cidadãos possam participar. Então, abrindo aqui o projeto Tribuna Livre, o nosso primeiro inscrito foi o senhor Edegard de Assis, presidente da Associação dos Aposentados de Jundiaí, que eu convido para assumir a tribuna e por cinco minutos falar aqui para a sociedade. O senhor Edegard de Assis, da Associação dos Aposentados, então tem a palavra. Boa noite, o presidente Gerson Sartori, aos senhores vereadores, público que nos assiste. Sou Edegard de Assis, presidente da Associação dos Aposentados Pensionistas de Jundiaí e região. E, primeiramente, quero dizer em nome de todos os associados e associadas que é uma honra para a Associação dos Aposentados ocupar essa tribuna livre, iniciada nesta noite de 11 de junho. Cumprimento esta Casa de Leis por esse instrumento que fortalece a nossa democracia brasileira. Denunciar é a melhor forma de proteção à pessoa idosa, e cuidar melhor é evitar a violência. Essa é a campanha que a Associação estará lançando no próximo dia 15 de junho, data que celebra a Dia Mundial de Enfrentamento à Violência à Pessoa Idosa. É mais um esforço da nossa entidade para contribuir nas ações de enfrentamento da violência contra a pessoa idosa. Nos últimos anos, cresce no Brasil a consciência de que a violência contra a pessoa idosa é um problema grave e complexo. No Estado de São Paulo, em 2010, diz que denúncia recebeu 907 ligações com informações sobre a violência contra a pessoa mais de 65 anos. De janeiro a agosto de 2011, foram 723. Os casos são de apropriação da aposentadoria. Preste bem atenção nesses detalhes. chamam a atenção que muitas vezes da aposentadoria, certo? A apropriação das aposentadorias, 24%, maus-tratos, 15%, agressão física, 11%, verbal, 6%, e o abandono, 5%. O que mais chama a atenção é que muitas vezes os suspeitos são os próprios filhos. Isso a gente tem vivido e comprovado na própria associação. Os próprios filhos, 55%, seguido dos netos, 11%, companheiros, 7%, e outros parentes, 6%. vejam bem que a própria família é que tem feito esse tipo de coisa. O debate de novas políticas públicas programadas de inclusão social para alcançar a redução da violência contra essa população e garantir-lhe o envelhecer com indignidade é urgente. Queremos deixar registrado nessa tribuna livre o pedido de atenção dos nobres vereadores, do nosso prefeito, para com a pessoa idosa do nosso município. é necessário discutir, debater política pública para aprimorar o atendimento desta população. Precisamos em nosso município de políticas de moradias, de saúde, de médicos geriatas, de hospital com atendimento especializado à pessoa idosa. A exemplo de Curitiba, lá no Paraná, melhor transporte público, tarifa subsidiada a partir de 60 anos e lazer. sabendo que a nossa cidade de Jundiaí tem equipamento público de atendimento, mas falta muito para atingir o ideal. Nossa população está envelhecendo, graças a Deus. não a violência, a violência contra a pessoa idosa entre nessa campanha. Esta será a palavra de ordem no dia 15 de junho das nove às doze horas, quando estaremos no calçadão do centro de fronte à Casa da Cultura, orientando a população e entregando o folhento indicando os locais em Jundiaí legitimados para o atendimento da pessoa idosa que sofreu a violência e, ou ainda receber denúncia de terceiros. Essa campanha é uma iniciativa da nossa Secretaria de Políticas Sociais, em parceria com a Coordenadoria Pública, PROCON, ONG Voto Consciente, Defensoria Pública, Promotoria do Idoso, Ecuta e Subsede de Jundiaí. Entrego ao senhor presidente nossa folheto para ser distribuída aos senhores vereadores. Boa noite, senhoras e senhores, agradeço a atenção. Obrigado. Muito obrigado, senhor Edgar. Próximo inscrito é o senhor Lucas de Oliveira Ridão, que é do Mato Dentro. Vai falar sobre os problemas em relação ao bairro. Boa noite a todos presentes, boa noite, senhores vereadores, público e todos que acompanham essa sessão. Gostaria de dizer que é uma honra para mim, e um orgulho estar aqui no primeiro dia do projeto Tribuna Livre. Gostaria de parabenizar a bancada do PT que deu todo o apoio a esse projeto e a todos os senhores vereadores que aprovaram. Meu objetivo aqui hoje, senhores, é informar a respeito dos atuais problemas enfrentados pelos moradores do bairro Mato Dentro. e pedir que vocês cobrem do Executivo soluções, pois, frequentemente, nós vemos em que vocês aqui manifestam apoio a tais vários bairros de nossa cidade e, às vezes, eu penso que o Mato Dentro é um bairro esquecido pelas autoridades públicas de Jundiaí. Senhores vereadores, vocês conhecem o bairro Mato Dentro? Já o visitaram? Sabem chegar até lá? O Mato Dentro é um dos principais bairros da zona rural de Jundiaí. Na maior parte, é formado por sítios, chacras e fazendas. Lá se encontra a fazenda Nossa Senhora da Conceição, um grande ponto turístico de nossa cidade. E um dos maiores problemas enfrentados pelo bairro é com relação aos transportes. Atualmente, parte do bairro é distribuído pela linha 705, Jundiaí Mirim Molinari. Essa linha, senhores vereadores, atualmente é uma vergonha com relação ao horário, com relação à superlotação dos ônibus, com relação aos serviços prestados. das 7h às 10h40, das 13h às 18h, e das 19h às 23h. Esse é o intervalo de tempo em que o bairro fica sem abastecimento de ônibus. São quase 5h durante a tarde, sem ônibus do bairro. E se uma pessoa passa mal durante esse tempo? Se você tem um compromisso importante, como faz? senhores vereadores, essa também é uma questão de saúde, de lazer, de bem-estar da população. Por isso que aqui, hoje, nesse projeto Tribuna Livre, eu venho aqui requerer aos senhores vereadores que pensem um pouco nesse bairro. Sinceramente, senhores vereadores, eu não me importaria de pagar o valor que está na passagem de Jundiaí hoje, 3 reais, se fosse oferecido serviço de qualidade, serviço prestativo, mas não é o que eu vejo. Para mim, eu me considero uma vergonha parte da passagem de ter que ser subsidiada pela prefeitura, pelos serviços prestados. Está na hora de abrir uma nova licença para outra empresa de ônibus? Não sei. Espero que vocês cobrem de executivo mais soluções. Outro problema enfrentado pelo bairro, hoje, atualmente, é com relação à moradia. Nosso bairro, hoje, enfrenta grande problema com a regularização nos terrenos. Pessoalmente, onde eu moro, não está regularizado junto à prefeitura. É uma pena, porque, se você tem sua escritura em mãos, você paga impostos, prefeitura e moradores ficam satisfeitos. Questões também como segurança, saúde, lazer, saneamento básico, educação e assuntos de utilidade públicas, infelizmente, não tem como comentar, pois o tempo é pouco. Mas são questões que eu considero precário e de serviço emergencial. Bom, senhoras vereadores, tenho aqui em mãos uma indicação feita pelo senhor Gustavo Martinelli, vereador desta casa, indicando ao senhor prefeito de nossa cidade, Pedro Bigardi, que tome algumas providências em relação à questão de ônibus que eu acabei de citar aqui. Senhoras vereadores, eu pediria o apoio de vocês, porque o bairro está precisando de necessidades. Eu não vejo ninguém aqui se manifestar com relação ao bairro Mato Dentro. Agradeço aqui, senhores vereadores, a oportunidade de estar falando um pouco a vocês sobre os problemas do bairro. Agradeço ao vereador Gustavo Martinelli por mostrar a preocupação com o bairro. Senhoras vereadores, agradeço por essa oportunidade a essa casa de leis de estar vindo aqui. Acredito que aqui é uma casa de leis que deve ser respeitada. Parar a sessão para se dançar a tarantela, eu não considero que isso seja lícito. Para mim, é uma falta de decoro parlamentar. Talvez, nós teremos que repensar se é uma casa de leis que tem que ser tratada com seriedade e não foi isso que eu vi aqui semana passada. Estava presente aqui. Senhoras vereadoras, vocês estão em 19 vereadores, três a mais que na última licenciatura. Vocês podem fazer grandes coisas, então que seja feita. Obrigado, aguardo providências. Obrigado ao senhor Lucas de Oliveira Ridão. E agora, o terceiro inscrito, o senhor Irineu Romanato Filho, que vai falar sobre saúde. bom dia. Bom dia. Boa noite a todos. Eu gostaria de frisar que eu não vou falar sobre o vereador, nem o presidente, porque ontem, quando eu fui falar com o presidente, ele falou, não, eu gosto que você fale na hora, porque para mim dá mais sensação. Então é o seguinte, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, eu fiz uma denúncia direto ao Ministério Público, porque eu vejo bastante coisas erradas no Hospital São Vicente. Então, a carta diz mais ou menos assim, o nosso presidente está com a cópia da carta lá, para não dizer que eu estou falando besteira. Jundiaí 10 de junho de 2013, excelentíssima senhora doutora Vera Maria Gonçalves Crote, doutora promotora de justiça da comarca de Jundiaí. Tomei a liberdade de mandar direto para a promotora, mas antes de eu mandar, foi feita uma sindicância dentro do São Vicente e foi concluída a sindicância sobre a veracidade do que eu estou falando. Eu não vim aqui para falar um monte de besteira, não, deixar o povo meio tonto. Será que é verdade? Foi feita uma sindicância. Na condição de conselheiro gestor do Hospital São Vicente de Paula, nessa cidade, venho respeitosamente perante vossa excelência denunciar métodos reprováveis praticados pelo médico e professor da faculdade de medicina, doutor Marco Antônio Dias, e requerer no final providência sobre o assunto. O referido médico, usando o seu consultório particular, atende pacientes particulares e logo após o pagamento da consulta, os encaminha para a internação, para fazer cirurgias e usando as facilidades que tem em razão do cargo que ocupa como professor da faculdade, transformando desta forma uma segunda e nefasta porta de entrada do SUS. Uma nefasta porta do SUS, uma segunda porta de entrada do SUS. segundo informações, essas denúncias estão perfeitamente comprovadas por documentação e reproduções fotográficas que integram o processo de sindicância instaurado pelos administradores do hospital, cujo o processo já se encontra no jurídico para providências disciplinares. Isso não é mentira, dona Neisi, isso é verdade, isso é a pura realidade das coisas. Então, na verdade, além de todas essas atividades reprováveis que maculam a imagem dos profissionais de medicina em nossa cidade, ainda existe a prática de cargos e horários de responsabilidade do governo federal, do governo estadual e municipal, cujo trabalho, apesar de remuneração de três entidades públicas, é praticado no mesmo local, ou seja, o Hospital São Vicente recebe três vezes no mesmo local, não bastasse isso, ainda recebe remuneração pela Faculdade de Medicina de Jundiaí por sua atividade como professor. Não bastasse isso, ainda recebe remuneração das consultas que eu estou falando. Pelo programa de campanha do Tuara Alcaide, acredito que o atual governo instalará na administração municipal os princípios da austeridade e honestidade tão necessários para o bom desempenho das atividades públicas. Por todas essas razões, solicito as cabíveis providências de vossa excelência para a elucidação do que aqui foi denunciado, substanciado no processo de sindicância já instaurado, esperando ainda as aplicações de todas as penalidades previstas em lei, principalmente a devolução ao erário dos últimos 15 anos, que devolva para o município tudo o que recebeu errado. É uma denúncia feita. E eu não estou falando aqui porque eu entreguei a cópia lá e tem minha assinatura. Eu não estou brincando, eu tenho 70 anos de idade. Não estou brincando, não. Estou falando a verdade. E digo mais, tudo isso que eu estou falando aqui agora, eu já falei na reunião do conselho. Está lá o seu Tião, que é funcionário público da prefeitura, que está presente e que pode testemunhar para o conselho. então o que eu quero é pedir uma providência da saúde por parte do seu Pacheco, por parte do seu Tico, por parte do Zé Dias, do vereador, do vereador Rafael e de todos os vereadores do DOCA, de todos aqui, que abram uma CPI para apurar todas essas responsabilidades. Porque não é só esse médico não. Eu citei um, mas nós temos dezenas de médicos nessa situação lá. dezenas de médicos fazendo isso. Então, na verdade, tem que abrir uma sindicância e vamos apurar as responsabilidades. É muito triste você ver um cidadão que não consegue fazer a cirurgia porque o outro entrou no seu lugar. Boa noite. Obrigado, seu Irineu. Então, dando sequência, solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia. da ordem do dia. dezenas de médicos com 19 senhores presentes, havendo número regimental, vamos dar início à ordem do dia. Tendo a ata da 18ª sessão ordinária realizada em 4 de junho de 2013, permanecido à disposição dos vereadores pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos aprovada. esta presidência recebe requerimento de número 83 de preferência para apreciação da moção 36-2013 do vereador Dirlei Gonçalves de apelo ao Poder Público Federal no sentido de estabelecer uma política de Estado que contemple democraticamente a construção de uma educação laica e pública. Em votação, requerimento do pastor Dirlei. Requerimento de preferência para a votação da moção. Obrigado. Com 18 vereadores pela aprovação, esta presidência que não vota está aprovado o requerimento. O que ele quer? Em discussão, a moção de número 36 do vereador Pastor Dirlei. Com a palavra, vereador Pastor Dirlei. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Rogério. Senhor presidente, quero registrar aqui a presença da minha amiga professora Beth, que se encontra aqui presente. Deu aula para mim no primário. É uma honra ter a senhora aqui, minha amiga. Que Deus abençoe, viu? A dona Nezi também. E faz parte do sindicato também agora, né? A professora Sandra que estudou comigo no primário. Então, a dona Beth me ajudou muito na infância. Muito obrigado por estar presente aqui. Um beijo do coração. Anunciar também a presença do professor Nélio Reis, diretor da faculdade Anhanguera aqui em Jundiaí. Obrigado. Tem a palavra para o pastor Dirlei. Sr. Presidente, nobres colegas, vereadores, público presente, esta Casa de Leis, queria antes agradecer Vossa Excelência e a Casa pela preferência, né, sendo a última propositura da nossa pauta, passando a ser a primeira, tendo em vista prestigiar professores, a diretora, aqueles que fazem presente nesta Casa de Leis nesta noite e como presidente da Comissão de Educação, Sr. Presidente, tendo caminhado um pouco pela nossa cidade e vendo as necessidades, as dificuldades da educação diz respeito ao aspecto material, ao aspecto físico e da segurança, mas especialmente, Sr. Presidente, tendo em vista a conferência realizada nesta Casa e mais uma vez eu rendo homenagens à Vossa Excelência por abrir a porta do Legislativo para todas as pessoas que desejam se manifestar e especialmente aos educadores, àqueles que têm gasto a sua vida para ensinar, para orientar, para encaminhar especialmente os pequeninos. Nossa moção é ao Poder Público Federal no sentido de estabelecer uma política de Estado que contemple democraticamente a construção de uma educação laica, pública, ampla e restrita a todos os cidadãos brasileiros. Questão de ordem, Sr. Presidente. Paulo Sérgio, só um segundinho. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. A gente está conseguindo nem acompanhar o raciocínio e fica difícil para o vereador também. A gente pede ao plenário, o pessoal que está em cima da galeria, que está difícil para continuar aqui a sessão. Então, a gente pede a compreensão para que o vereador possa dar continuidade ao seu raciocínio. Então, Sr. Presidente, como dizia, ela é resultado de amplas discussões feitas entre os professores e eu acredito que os vereadores que puderam estar presentes ficam chocados com a história dos professores, com a dificuldade com que eles exercem o seu trabalho. Eu já disse nessa casa várias vezes que presenciei e participei de rifas, venda de salgadinhos para que possa praticar, exercitar o magistério que é tão importante, se não a coisa mais importante para o crescimento de uma nação. Então, disse, Sr. Presidente, a nossa moção, considerando que a educação é um direito social previsto pelo artigo 6º da Constituição Federal de 1988, considerando que no capítulo do artigo 206 do mesmo instrumento legal é reforçada a ideia de que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração das sociedades, considerando que o artigo 206 da Constituição dispõe que a educação deve visar ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Considerando ainda o eixo 1 da Conferência Nacional da Educação CONAI, o qual apregou o dever do Estado no Plano Nacional da Educação e no Sistema de Educação, Organização e Regulação. Considerando, finalmente, as discussões emanadas na Conferência Livre da CONAI Jundiaí, é que nós apresentamos à mesa na forma regimental sobre a apreciação do plenário a esta moção de apelo ao poder público federal no sentido de estabelecer uma política de Estado que contemple democraticamente a construção de uma educação laica, pública, ampla e restrita a todos os cidadãos brasileiros, independentemente da etnia, credo, cor e opção sexual, vez que a atual conjuntura parece considerar a educação como um problema de governo e não do Estado. Dê-se, então, ciência dessa deliberação à Presidência da República, ao Ministro do Estado da Educação, ao Secretário de Estado da Educação, à Federação dos Professores do Estado de São Paulo, FEPESP, e a CONTE, à Comissão Estadual Organizacional das Conferências do Estado de São Paulo. Senhor presidente, fiz questão de ler na íntegra, até para deixar registrado o trabalho, a luta dos professores e do sindicato que foi comandado brilhantemente por ocasião do CONAI nesta casa pela professora Neisi e que depois de horas de discussão e de ouvirmos tristemente as batalhas dos professores, não apenas em Jundiaí, até que se considerou Jundiaí melhor, mas especialmente em alguns estados, sofrimento muito grande para se alfabetizar, para se ensinar, de forma que o objetivo nosso e é claro representando aqui nossos colegas, professores, diretores, é verdadeiramente alertar o Poder Público Federal e essas entidades que já foram citadas aqui para a urgência de se observar de forma mais cuidadosa para a educação no nosso país. São essas minhas palavras, senhor presidente, e nós aguardamos que tenhamos providências e que tenhamos respostas do Poder Público para esta causa tão importante da nossa sociedade. Muito obrigado. Obrigado, pastor. Continua em discussão com a palavra o vereador Paulo Malerba. Sr. Presidente, boa noite, senhores vereadores, público que nos acompanha, moção apresentada pelo vereador Dirley, número 36 de 2013, apelo no sentido de estabelecer uma educação, uma política de Estado de educação. Eu considero que tudo que vem em favor da educação ampla e restrita, laica, que não faça a diferenciação de origem étnica, social, de orientação sexual, uma mudança no texto que eu proparia, não opção, orientação, dentre outros temas, evidentemente, que nós apoiamos. Uma coisa apenas que eu pondero na moção é quando fala que na atual conjuntura parece uma política de governo e não de Estado. E encaminha o presidente da República, o ministro de Estado e Educação, dando a entender então que o governo federal tem uma política que é de governo e não de Estado. Aí caberia uma diferenciação, o que é política de Estado e o que é política de governo. Política de Estado considera tudo aquilo que é permanente, que deve ser uma ação do Estado, independente do governo que estiver à frente da administração pública, tem que se responsabilizar por aquilo. em certa medida nós estabelecemos no Brasil uma política de Estado na educação. Hoje, por exemplo, todos os municípios, governo federal, estadual, são obrigados a destinar 25% dos seus orçamentos para a educação. Isso é uma política de Estado. A transformação, por exemplo, do Fundef, quem se lembra em 2003, quando o governo Lula transformou o Fundef em Fundeb, tendo uma visão muito mais integrada da educação e não deixando mais ela com aquela visão fragmentada que tinha, isso tornou-se também uma política de Estado na medida, inclusive, que os municípios têm que instituir os conselhos para cuidar das verbas do Fundef. Tudo isso vai se transformando em política de Estado. Evidentemente que, se mudar o governo, o governo que vem na sequência, ele tem que dar continuidade a esse tipo de política. O IDEB, a prova, que era a provinha Brasil, o IDEB, instituída também pelo governo federal, é uma política que deve ser mantida e ser considerada um sistema que pode ser aprimorado naturalmente, mas é uma avaliação, a avaliação da educação em âmbito federal tem que ser uma política de Estado e tem sido tratada dessa forma. Bem como o financiamento da educação superior, o FIES, o ProUni, o ProUni é um programa que inseriu mais de 700 mil pessoas de baixa renda no ensino superior. Além de que, o ensino superior público federal, teve um incremento da ordem de praticamente dobrar o número de vagas existentes no ensino federal superior público. Ciência Sem Fronteira, que é um programa para estimular que mais pesquisadores do Brasil vão para fora fazer estudos em nível de mestrado, doutorado ou até mesmo na graduação, intercâmbios. eu vejo avanços significativos em todas as políticas que têm sido estabelecidas pelo governo federal. O compromisso também é dos próximos governos darem continuidade a isso, aprimorando naturalmente e transformar isso em uma política constante. Mas o que eu vejo é que a maioria dessas conquistas na educação, ou pelo menos aquele que fundamenta a educação, eles já constam na Constituição Federal, por exemplo. Foi até citada no texto da moção em seu conteúdo as normativas, o repasse orçamentário, o cuidado que se tem com a educação, que cada vez mais ocupa um lugar central. E aqui não é dizer que a educação está boa no Brasil. Naturalmente, há muitos problemas estruturais, conjunturais da educação que nós temos que tratar. Acho também que a moção, nesse sentido, ela é sedicionada apenas ao governo federal como o único responsável pela educação pública no Brasil me parece de certa maneira inadequada. Deveria ser destinada também ao governo do Estado de São Paulo, por exemplo, que é responsável pela educação básica. Educação básica e nessa medida estou falando de ensino fundamental, principalmente segundo o ciclo, o ensino médio. Pois bem, eu acredito o seguinte, que é importante tudo aquilo que vem para fortalecer a educação que deve ser tratada como prioridade do nosso país, do nosso Estado, do nosso município, mas acho que naquele final do texto, creio eu, quando fala que é uma, que na atual conjuntura não é encarada como uma política de Estado, eu vejo ali uma crítica que não me parece muito pertinente e está sendo direcionada ao governo federal como se só tivesse política de governo e tem política de Estado no Brasil de educação de destinar 25% do orçamento e de tantas outras ações que vêm sendo incorporadas ao escopo jurídico e político brasileiro. Não é? Eu faço essa, eu atento a isso tudo, eu vou votar a favor da moção por entender que tudo aquilo que reforça a educação é importante, mas é um sim, mas também com essa ponderação, pastor Dirley, da gente observar esse tipo de nuance na moção. Permite uma parte, não, vereador? Eu acho que a vossa excelência tem as suas razões no que pondera e a questão levantada nessa moção ela é, na verdade, um alerta para as dificuldades que a educação enfrenta a partir das mudanças de governos. Não é o governo de hoje ou de ontem, mas a dificuldade que a educação tem para se ter uma sequência, estabelece-se uma forma de educação entre um outro governo e ele muda aquela forma de educação e tem atrasado o Brasil no ranking mundial muito essa questão. Apenas isso, mas eu concordo que eu creio que a vossa excelência tem ciência tem ciência disso e eu agradeço pela... A mudança de governo ela deve implementar aquilo que é o projeto do novo governo mas sem jamais descontinuar boas ações. E aquilo tudo que dá educação que eu falei muitas delas estão incorporadas como aspectos imutáveis. A verba para a educação e diversos aspectos do Fundeb por exemplo tem sido instituído como política de Estado e isso é importante ressaltar que nós temos que fazer a crítica porque é nisso que nós vamos conseguir avançar na educação mas que tem muita coisa sendo feita e que está garantida. Muito obrigado pela tolerância, presidente. Com a palavra o vereador Paulo Sérgio Martins. Sr. presidente seus vereadores público aqui presente eu já iria me manifestar mas a pedido da vereadora Neisi também a gente vai incrementar o que foi falado votarei favoravelmente a essa moção porém algumas críticas tem que ser feitas as palavras do colega Paulo Malerba eu acho que alguns avanços houveram por parte do governo anterior e do atual governo porém não se tem dado valor além da política de educação ao profissional da educação eu acho que esse profissional ao lado do profissional da saúde profissional de segurança pública ele tem que ser altamente valorizado tem que ter um plano de carreira muito bem fomentado então criou-se uma política de governo ou de estado ou chame-se como quiser somente tão somente para a educação e não para os profissionais da educação a par disso também uma outra crítica é a pululam por aí crescem por aí inúmeras faculdades universidades estabelecimentos de ensino sem a mínima condição sem a mínima condição de prevalecer de valorar no mercado temos um representante da educação aqui o Rafael Purgato antigamente sou professor universitário nós tínhamos mais orgulho hoje com tantas universidades faculdades estabelecimentos de ensino muita gente é professor universitário então parabenizo até por o pastor de lei até em em respeito a vossa excelência uma vez vereadora sempre vereadora isso tem que ser olhado com muita cautela eu acredito que todas as câmaras de vereadores deviam tocar nesse ponto eu acho que devia-se mais se interligar esse assunto realmente é o que se fala e nisso o Paulo tem razão existe uma política de governo e não uma desculpa não tem razão existe uma política de governo e não de estado porque quando muda o governo muda-se a política é isso eu acho que você quis falar o Paulo Malerba quis falar e é isso que a gente critica isso tem que transcender a qualquer partido político a qualquer governo a qualquer instituição e a qualquer e a qualquer tempo no nosso país e além dessa política pois não vereador em relação ao piso perdão saiu alto em relação ao piso salarial por exemplo estava em remuneração a baixa remuneração foi instituído agora nesse governo o piso nacional dos docentes que ajuda muito na profissionalização da carreira docente infelizmente não é cumprido em todo nosso território em alguns lugares já é cumprido qual valor? podemos falar em Jundiaí por exemplo e ao passo que a questão do piso quem se colocou contra por exemplo alguns estados como Paraná São Paulo e que deveriam puxar essa discussão como como estados mais ricos da federação correto? entendi qual seria o piso vereador só para efeito? não quando instituiu até hoje ele mudou eu não saberia falar hoje exatamente o valor dele alguém sabe dizer aqui uma parte só para complementar quase mil e quinhentos reais é o piso para 40 horas eu acho um absurdo eu acho irrisório esse piso salarial assim como todo mundo fala é só de delegado o senhor deve ganhar bem o salário do delegado é dois mil e quinhentos base depois você tem mais 100% de aumento que dá um inicial de cinco mil é um absurdo o professor ganhar mil e quinhentos reais um delegado de polícia ganha isso entendo desculpa eu cortei a vossa excelência não eu só dizia o seguinte a instituição do piso pode estar num valor que eu também considero irrisório o professor tem que ser muito mais valorizado que isso mas sequer existia um piso não existia um piso nacional e agora existe isso é uma política de estado essa diferenciação perto de mil e quinhentos reais como coloca o professor Purgato ele vem avançando e eu acho que estados como São Paulo por exemplo tem que ser a vanguarda disso ele tem que estar à frente ele mostrar para o país que é o estado mais rico com maior orçamento e puxar esse piso para cima justamente para valorizar a educação é nesse contexto que eu coloco existe sim política de estado tem as mudanças de governo que não podem parar com essas ações mas existem políticas acontecendo e principalmente em âmbito federal muito obrigado algumas coisas foram feitas como o piso nacional do professor mas também está um nível irrisório a gente até brinca não é professor Rafael Purgato que é o atestado de pobreza não é nem ou dá até vergonha de juntar quando você vai fazer para qualquer coisa você tem que complementar dando aulas ou fazendo outras coisas eu só acho que além disso que o pastor de lei propôs e de considerar que é uma eu particularmente acho que é uma política de governo muito embora essa política de governo não tenha que se transformar em política de estado tanto a nível municipal estadual e federal para que quando mudem as pessoas quando mudem os governantes quando mudem os partidos quando mudem qualquer coisa permite uma parte doutor Paulo concordo com as palavras nós que também somos formados em administração pública eu acho que o profissionalismo na educação a meritocracia e a continuidade de programas bons independente dos partidos eu acho que isso tem que ser uma tona em todo o país como a vossa excelência bem coloca independente nível municipal estadual federal a educação é a base para tudo então eu acho que o profissionalismo e a qualidade ela tem que ser um mote para todos os níveis e isso tem que ser buscado de todas as maneiras independente de partido político que só assim o nosso país o nosso estado e o nosso município vai crescer obrigado e o vereador Paulo Malerba tem razão é irrisório e devemos focar mais na valorização do profissional da educação como foi falado eu acho um absurdo o profissional da educação da saúde da segurança pública ganhar o que ganha e só se foca a política educacional estritamente no conteúdo da educação faltando sim uma política realmente de pessoal de ascendência tanto a nível municipal estadual e federal de ascendência dos professores não só se falar do conteúdo mas sim da valorização profissional obrigado senhor presidente parabéns pastor de lei obrigado vereador Paulo Malerba só para 1.567 o piso exatamente obrigado vereador Paulo Malerba com a palavra vereador Rafael Purgato senhor presidente senhores vereadores é um tema que está na minha vida né então sempre é bom falar dele obviamente que quando nós falamos da forma como a nossa carreira está sendo tratada atualmente nós ficamos um pouco decepcionados mas nós somos combatentes aí da educação pública né e aqui o que me traz até a dar os parabéns ao pastor de lei exatamente a síntese aqui que ele faz no texto principal ali da moção que é educação laica pública né ampla e restrita a todos os cidadãos brasileiros né até vossa excelência apresentar essa essa moção né como representante religioso também mostra é seu senso público democrático de de ter a compreensão de que a educação tem que ser igual para todos os cidadãos é quero complementar essa questão do do piso né de fato é um valor bastante baixo né você trabalhar 40 horas para ter um piso em torno de mil e quinhentos reais é é algo desmotivante né já falei em outros momentos que dos cursos universitários o que cai anualmente a inscrição é para carreiras ligadas a licenciatura porque pouquíssimas pessoas querem ter um ser professor né como profissão mas essa lei do piso também reconheço que é um avanço na medida em que não existia nada tinha professor em alguns estados que ganhava a metade de um salário mínimo há anos atrás né e ela começou em 2009 com 950 reais né e foi subindo agora está aí em torno de mil e 500 reais e anualmente tem a correção né não é o valor que nós esperamos mas com certeza ela vai atingir um patamar que possa equiparar né o professor que tem nível superior a outras carreiras que também tem nível superior então ao longo do tempo essa correção vai sendo distorcida até porque tem estados que não tinham condições de pagar esse piso mesmo sendo um piso baixo então o governo federal nessa própria lei e aí que é o interessante de transformar a lei e aí vira a política de estado quando você deixa a lei aprovada que daí segue para quem enviar não sei que o que chegar queira desfazer aquela lei mas vira uma política de estado e com isso você prevê até o que que aquele estado que não tem a condição de pagar esse piso que o governo federal possa complementar para que aquele professor receba esse piso então a moção tem tem o meu apoio eu acho que o fundamento ali da laicidade do estado a educação ampla e restrita é algo que que esse vereador como educador compactua e com certeza a CONAI que está sendo aí tivemos a primeira Jundiaí mas a segunda nacionalmente Conferência Nacional de Educação está sendo um espaço onde toda a sociedade está podendo discutir a educação do nosso país apontando caminhos precisamos fazer o congresso andar na mesma velocidade da CONAI porque muita coisa sai da conferência e está lá por exemplo o plano nacional de educação emperrado ainda no congresso que nós precisamos concretizar toda essa discussão e toda a contribuição da sociedade então terá meu apoio também faria essa observação da questão da opção também entendo como orientação sexual que está no texto aí também faria essa observação mas terá meu apoio obrigado continua em discussão em votação não 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 descobri ainda acho que é passageiro agora não sei quanto é não sei não sei Com 18 senhores vereadores, pela aprovação, esta presidência que não vota, está aprovada a moção. Questão de ordem, senhor presidente. Obrigado, pastor Dirley. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Estou aqui na galeria também registrar a presença dele. Está registrado. Esta presidência recebe requerimento ao plenário número 81. Urgência para apreciação do projeto de lei número 11.306.2013 da Prefeitura Municipal que altera o PPA 2010-2013 e a LDO 2013 para instituir subsídio na tarifa de serviço público de transporte coletivo e autoriza crédito orçamentário. Em discussão, o requerimento. Em votação, o requerimento de urgência. Com 18 senhores vereadores, pela aprovação, esta presidência que não vota, está aprovado a urgência. Para que o projeto se encontre apto à votação, precisamos ouvir a comissão de justiça e redação que tem na presidência o vereador Paulo Malerba. O senhor relata ou indica? Presidente, eu quero só pedir uma suspensão da sessão por um período que eu possa emitir o voto com mais qualidade, abordando os vários aspectos dele. Me parece, já tem o parecer da consultoria jurídica pela legalidade, mas eu quero dar uma olhada com calma e peço ao senhor, se puder, suspender a sessão para que eu possa emitir o voto com mais... Quanto tempo o vereador Paulo Malerba precisa para... 30 minutos. Essa presidência consulta o plenário para a suspensão dos trabalhos por até 30 minutos. Está em votação. Com... 17 vereadores pela aprovação, uma rejeição. Essa presidência que não vota, os trabalhos estão interrompidos por 30 minutos. Então, enquanto o vereador Paulo Malerba vai fazer o estudo, o vereador Zé Dias trouxe hoje o representante dos Correios e aí a gente já pode, inclusive, no Salão Nobre atender. Não é isso, vereador Zé Dias? Senhor presidente, peço questão de ordem. Aqui está presente, aqui na Câmara Municipal de Jundiaí, o senhor Everaldo, Sérgio e César, dos Correios de Bauru. Então, a gente pede a gentileza para que nós possamos verificarmos as condições aqui da nossa cidade, junto com o Correio de Bauru e de Jundiaí. Senhor presidente, peço questão de ordem.